Segundo Samuel 24 Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército, Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei, Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por cem, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E, atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale, depois foram para Gade e de lá para Jazar, Gileade e Cades dos Ititas, chegaram a Dan-Jaã e às proximidades de Sidon. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos Eveus e dos Cananios. Por último, foram até Berseba, no Negebe, de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de nove meses e vinte dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel oitocentos mil homens habilitados para o serviço militar e em Judá quinhentos mil. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor — Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. — Vá dizer a Davi. Assim diz o Senhor. — Estou lhe dando três opções de punição. Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou — O que você prefere? Três anos de fome em sua terra? Três meses fugindo de seus adversários que o perseguirão? Ou três dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu — É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram setenta mil homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor — Pare! Já basta! Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor — Fui eu que pequei e cometi iniquidade. — Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi — Vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse — Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi — O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti, e acrescentou — Que o senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna — Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao senhor, o meu Deus, holocaustos, que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata. Davi edificou ali um altar ao senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. E a partir do senhor, o senhor, o senhor e o senhor?